O que que você espera de 2022, da sua temporada? E o pessoal do Toronto já falou com você o que que eles esperam, então onde que eles imaginam que você começa o ano, qual que é a previsão pro final, se existe alguma chance de você ir crescendo, já tem alguma coisa nesse aspecto? Na real que a gente nunca chegou a chegar nesse ponto, sabe? Porque como nesses dois anos eu meio que fiquei na fisioterapia, passando por lesões, pra eles o ponto principal é eu estar saudável, poder jogar sem sentir dor nenhuma e não voltar pra fisioterapia, sabe? E esse também é uma das minhas metas também, sabe? Jogar uma temporada completa sem machucar nem nada e sem se preocupar com o braço nem nada. porque já faz quase três anos que eu não jogo uma temporada. Então meio que pra esse ano, eu estando saudável, meu braço estando bem, eu já tô, sabe... Já foi uma das melhores, tipo, da maior meta minha desse ano. Eu até puxei uma entrevista que você deu pra gente há quatro anos, em 2018, foi num programa que a gente fazia lá na Webputs, e ele disse que... Ele não, o Pardinho, né? Você disse que a sua meta na época era chegar na MLB em três ou quatro anos, né? Mas é claro que com essa cirurgia essa meta foi adiada, né? Então aproveitando o gancho dessa última resposta, né? A sua meta atualmente é fazer uma temporada completa, até porque também pelo que eu estudei aqui e tal, você a maior parte do tempo até agora apenas no nível da... Os primeiros níveis das ligas menores, né? Então ainda você tem alguns degraus a subir dentro das ligas menores, né? Que eu acredito que pode até subir esse ano, né? Subir um pouquinho pelo menos, antes de chegar na Major League. Então qual é a sua expectativa nesse momento, assim? Você tem uma nova meta de quando chegar na Liga Principal? Ou prefere não criar essa expectativa no momento? Não, sempre colocar metas, assim, é sempre muito bom, claro. Porque quando você tá jogando uma temporada, é meio que... Você tem que olhar pra cima e ver onde você quer chegar. Você não pode simplesmente jogar uma temporada e ficar... Ah, meu foco é aqui, sabe? Meu foco é esse time aqui que eu tô. Então... Se for pra... Por mim, eu quero chegar esse ano na Major League. E se não der, ano que vem. Mas sempre o foco é sempre chegar na Major. Eita! Eita!